A Junta de Freguesia de Arroios tem um novo espaço que se encontra ao lado da Piscina de Arroios, a nossa Secretaria, onde os utentes podem dirigir-se para tirar as dúvidas, para fazer inscrições. Terão um formulário para preencher e terão de apresentar o BI ou o cartão de cidadão. Todos os utentes que se inscrevem têm de fazer uma aula experimental, de modo a avaliarmos o nível da criança ou do aluno.